Passando um dia na Águia, olha aqui o que que veio pra gente trocar o óleo do motor Não, e olha aí o óleo que a gente usa nele Olha o cascavel aí, fala cascaço E aí, bacana mano velho O BD falou, ó, pelo amor de Deus, toma essa camisa dele, só usa ela Olha lá, guerreiros, ó Olha só E aqui vai ganhar mais uma, olha lá Tem x inger lá? Vê lá, vai lá uma olhada lá Olha o carro, olha lá Olha o caro, ele é donda que era o Quasso preto ali E olha esse Maverick dele, guerreiro Olha esse Maverick Que é isso, hein? Isso aqui sim tem uma melodia Olha só Netão, quanto que um carro tem esse, Netão? 200 mil reais 200 mil reais Quatro portas, clássico Absoluto, hein? Clássico absoluto Olha isso Olha a qualidade dos carros de antigamente, gente Sensacional, né? Olha aquele barulhão, ó Agora vamos mudar o barulho, ó Eu não sei qual que é o melhor barulho pra se ouvir Original ou estralado Aperta aqui pra mim, aqui o... Acelera ali, vai lá Vai lá, Guedes, vamos escutar esse barulho aqui Vídeo Vamos escutar aqui a melodia pertinho aqui, vai Aí Beleza Agora vamos botar a besta pra... Vamos despertar a besta agora Vamos despertar a feira Aê Cê tá doido, cara Cê tá doido, doido Olha aí E aí, meu filho Acabando de sair do outubro rosa, né? É, mas tinha que ser, né? Isso aí Olha aí, guerreiros Passando de Naga Vamos trocar o óleo dele? 20W50, né? Repsol Vai em Repsol aí Ah, guerreiros Show de bola, né? Abre o capolinho, Casca Vamos mostrar o motor pra galera? Vamos mostrar o motor, né, guerreiros? Vamos falar a verdade Vem um carro desse aqui Se a gente não vê esse motor aqui Olha esse aí, segura aí Olha só, guerreiros Que bom gosto, Cascavel Que nave, gente Que nave Olha, o compressor original Vacunado Olha esse motor O lendário V8 canadense 302 V8 Olha a qualidade A qualidade desse carro Sensacional, né, guerreiros? Sensacional Sensacional Simplesmente isso Esses carros são estilos demais Vamos fechar devagarzinho Olha lá É assim que fecha a caputa, tá? Não vai ter baixar e apertar não Que você amassa Desse jeito aí, ó Sem falar que desse jeito Você trava Certinho a trava Beleza? Isso que é um verdadeiro Mosca ou carro brasileiro É verdade É verdadeiro Se inscreva no canal É verdade Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal